Sempre é muito bom quando temos aquele tempo vago jogar o nosso jogo favorito em nosso celular, não é mesmo? E pensando nisso, continuamos com a nossa série de vídeos que tem como objetivo cobrir todos os principais jogos de celulares que estão disponíveis no mercado. Como você já deve ter percebido pelo título, hoje iremos falar sobre os 10 melhores jogos de simulação para celular parte 3. E caso ainda não tenha visto, o card com a parte 2 do vídeo estará aparecendo no canto superior da tela. Lembre-se de se inscrever no nosso canal e ativar o sininho para receber sempre as atualizações. E principalmente, deixe seu like. Com ele, podemos atingir mais pessoas que assim como você tem interesse nesse tipo de conteúdo. Se você caiu de paraquedas, eu sou o PG Player 1 e você está na Paradoxal Games. Agora, sem mais enrolação, vamos para o próximo P em Dica! Começando a nossa lista com os dois pés juntos, temos um dos jogos mais conhecidos pela galera que curte um bom jogo de simulação. E é claro que estamos falando de World Box. Nesse simulador de Deus, conseguimos fazer várias experiências com diversas raças de monstros e seres humanos. E conseguimos também observar como os mesmos vão evoluindo sua civilização e suas crenças. Jogo extremamente interessante e que possui um fator replay absurdo, já que a imaginação do jogador é o limite para os desafios impostos para sua civilização virtual. Parece que está na moda ter que dirigir caminhões e veículos extremamente pesados em ambientes cada vez mais hostis, não é mesmo? Mas se você é um motorista nato e quer ter a experiência de, por exemplo, ter que dirigir com seu caminhão em montanhas cheias de lamas enquanto carrega sua mercadoria, o Truck Simulator Off-Road 4 é o seu jogo. Jogo muito bem feito para celular e que nos mostra a real importância de termos estradas bem conservadas. Galactory é outro jogo da nossa lista que faz parte do gênero tão amado de simulador de Deus. Assim como o World Box deste game, o player poderá testar o limite da sua imaginação, criando diversas batalhas entre os habitantes deste planeta e interferindo diretamente no desenvolvimento daquela região. Um ponto bem positivo deste game são as pixel arts presentes nele, já que são bem bonitas. Outro gênero dentro dos simuladores que fazem muito sucesso é os de jogos de avião, não é mesmo? E partindo dessa premissa, trouxemos um simulador 2D para nossa lista. Flight Simulator 2D nos chamou a atenção, pois diferente de outros simuladores que focam mais nos gráficos e das paisagens desse game, o jogador terá que ficar atento ao complexo e extremamente bem detalhado painel de controle do seu avião, fazendo com que o mesmo chegue em segurança ao seu destino. Warplane Inc. é um simulador de avião de guerra na Segunda Guerra Mundial. Nesse jogo, temos como objetivo destruir bases e instalações inimigas enquanto temos que fazer manobras arriscadas para não sermos atingidos. O game é bem simples, mas consegue passar com maestria a atmosfera sombria desse conflito tão impactante para a raça humana. Sempre sonhou em ser um presidente da nação e tomar os rumos certos para o seu país e o mesmo se consolidar com uma verdadeira potência no cenário internacional? Se sim, então confira o game Modern Age 2. Nesse game, o jogador assumirá o papel de um presidente e deverá interagir com agentes internacionais a fim de evitar ou intensificar um conflito com seu país. Game bem interessante e que foge bastante do tradicional que vemos por aí. House Flipper é um game bem conhecido pelos amantes de arrumação e de decoração. E para a alegria geral da nação, o game conta também com uma versão mobile que é extremamente fiel à sua versão de PC. Para quem não conhece esse jogo tão único, o player assume o papel de um designer de interiores e deve reformar e arrumar as casas dos seus clientes. Parece algo simples, mas te garantimos que você vai se divertir muito nesse simulador atípico. Se reformar casas não é sua praia, que tal reformar carros? Em Junkyard Tycoon, nos tornamos um dono de ferro velho, onde compramos carros antigos e pegamos as suas peças para obtermos lucro. Jogo bem interessante que possui um micro-gerenciamento para os amantes de gestão. Em PC Creator Building Simulator, temos que atender os pedidos de nossos clientes e montar as máquinas que são selecionadas por eles. Apesar de ser um jogo bem bacana e até relaxante devido a sua interface extremamente amigável, é recomendado um certo nível de entendimento de peças de computador para uma melhor experiência. Nossa última indicação dessa lista é um game bem diferenciado. Tanto que algumas pessoas nem o consideram como game e sim uma plataforma de educação interativa. E é claro que estamos falando de Logic Circuit Simulator Pro, que nada mais é que uma simulação digital para quem quer aprender eletrônica e engenharia. Obviamente, esse não é um jogo de simulação qualquer e você precisa ter algum conhecimento antes de usar. Mas achamos tão interessante esse tipo de conteúdo disponível que não poderia faltar em nossa lista. Esperamos que você tenha gostado do vídeo. Diga nos comentários qual jogo de simulação você mais se interessou. E não se esqueça de conferir também mais vídeos sobre tecnologia e mundo dos jogos aqui no canal. Muito obrigado a todos e até o próximo P Indica!